Olá pessoal, eu sou Aline Cardoso, secretária municipal de desenvolvimento econômico e trabalho aqui da cidade de São Paulo e estou aqui no SampaCast. Vou contar um pouquinho da minha história, mas também do trabalho que a gente faz na prefeitura para impulsionar a economia de São Paulo. Acompanhe e se inscreva no canal da Câmara de São Paulo no YouTube.